Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vem e fica em nosso coração. Ambos eram justos diante de Deus, e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Hoje, Isabel retomou a história. O anjo então disse a Zacarias, para ele não ter medo, porque fora ouvida a oração dele, que eu lhe daria um filho, e que o menino devia ser chamado de João. O anjo disse também que esse menino, esse que está aqui dentro de mim, seria para nós motivo de orgulho e alegria, e o seu nascimento traria alegria a muitas pessoas. Ele será grande diante de Deus, e desde o meu ventre, ele já seria cheio do Espírito Santo. Isabel então segurou minha mão, tocou meu ventre e falou, Essa profecia se realizou assim que você entrou em minha casa, trazendo no seu seio o Filho do Altíssimo. A oração nunca é em vão. No tempo certo, não o nosso, mas o de Deus, ela floresce e dá frutos. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria, e a escolheste para ser Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço, por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Vamos juntos apresentar a nossa Mãe, o nosso coração, as intenções que trazemos nesta novena dos nove meses com Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.